Preste atenção aqui, se prepara pra sentir O fogo do fundo que queima profundo Tá quente, sentiu, levanta a mão e grita Tô quente, tô quente, tô quente, subiu de baixo até em cima Já ferveu a minha mente Tô quente, tô quente, tô quente, tô quente Subiu de baixo até em cima, já ferveu a minha mente Chama o bombeiro que eu tô quente, me socorre, eu tô no trecho Preste atenção aqui, se prepara pra sentir O fogo do fundo que queima profundo Tá quente, sentiu, levanta a mão e grita Chama o bombeiro que eu tô quente, me socorre, eu tô no trecho Sai da minha frente que eu tô quente, me socorre, eu tô no trecho Chama o bombeiro que eu tô quente, me socorre, eu tô no trecho Tô quente, tô quente, tô quente, subiu de baixo até em cima, já ferveu a minha mente Tô quente, tô quente, tô quente, subiu de baixo até em cima, já ferveu a minha mente Fiu, uiu, uiu, uiu Fiu, uiu, uiu, uiu Chama o bombeiro que eu tô quente Me socorre, eu tô no cio Fiu, uiu, uiu, uiu Sai da minha frente que eu tô quente Me socorre, eu tô no cio